Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar dos seis principais sinais que podem indicar que seu filho ou sua filha estão sob a influência de energia ambiental, energia telúrica. Então, vamos à nossa lista. O primeiro sinal que indica que uma criança pode estar sob a influência de energia telúrica é o baixo rendimento escolar. Isto já foi estudado por décadas na radiestesia, foram analisadas já milhares de casos, ok? E mostram que crianças que são afetadas pela energia do ambiente por energia telúrica elas tendem a ter um rendimento escolar menor. Então, este é o primeiro sinal. Lembrando que o fato de ter algum desses sinais não indica necessariamente o problema, mas quanto maior o número de sinais, maior a probabilidade, ok? Então, vamos agora ao segundo sinal. Falta de concentração, dificuldade de concentração. Crianças que são afetadas pela energia dos ambientes, elas têm maior dificuldade de concentração, ok? Terceiro sinal. Nós temos a questão da qualidade do sono. Crianças... Já foi observado, através dessas décadas, que crianças que estão sob alguma zona onde a energia é desequilibrada, essas crianças tendem a se mover mais durante a noite. Um sinal muito característico disto é a criança, por exemplo, que fica num determinado canto da cama, às vezes espremida na parede, às vezes com o corpo quase caindo. Muitas vezes, durante o sono, a criança, o bebê, sentindo aquele incômodo do local, vai procurar um local na cama que seja mais ameno. Então, por isso que é natural as crianças, muitas vezes, por exemplo, de ir dormir lá no pé da cama, porque às vezes é um local onde ali ela está um pouco mais protegida. Então, se o seu filho, sua filha, tem muito essa tendência a ficar indo para um determinado canto, para um determinado lado, isso pode ser um sinal que a cama dessa criança está num local desequilibrado. O quarto fator que indica desequilíbrio, e este também é bastante característico, é a enurese noturna, ou seja, a criança fazer xixi durante a noite. Claro, toda criança, em algum momento, faz xixi durante a noite. Os bebês fazem xixi, a criança, com o tempo que ela vai aprendendo. Mas a enurese, conforme a criança vai crescendo, já passou daquela fase, e não passa esse problema, muitas vezes ocorre justamente porque a criança está em um local onde a energia é desequilibrada. E a urina é uma forma que a criança tem de se descarregar desta energia, cada vez que essa energia vai se acumulando. Então, este é um sinal bastante característico e bastante comum. O quinto sinal que nós temos aqui é a sonolência em excesso. Crianças que são obrigadas a dormir em locais que são desequilibrados, que têm algum tipo de distúrbio ambiental, normalmente elas não conseguem repor a energia delas com tanta facilidade. Então, é normal que durante o dia, essas crianças apresentem maior sonolência. Lembrando que também é próprio das crianças terem seus horários aí, com seu soninho e tudo mais, beleza? Mas, se a criança está muito sonolenta e isso ao longo do tempo, isso pode ser um indicativo de desequilíbrio ambiental. E o sexto sinal que eu separei aqui, que também é bastante importante, inapetência. Crianças com pouco apetite. Isto também é bastante comum no caso de crianças que sofrem alguma influência ambiental. Mas, atenção, é inapetência. Não é só vontade de comer salgadinho, não, ok? Mas, crianças que estão sob zonas irradiadas, não raro, tem o seu apetite modificado. Lá no começo do vídeo, eu falei que milhares de casos foram analisados por radiestesistas, ok? Então, se você quer mais informação sobre esse tema, uma boa dica de leitura. Radiestesia e saúde de Kate Behler. Kate Behler era uma professora que se dedicou exaustivamente a estudar crianças e a influência dos ambientes nessas crianças. Então, boa parte dessas informações, inclusive, que eu estou dividindo com vocês, estão presentes no livro Radiestesia e Saúde de Kate Behler, que se baseou no estudo de milhares de casos, ok? Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu espero que ele auxilie você a ler os sinais dos seus filhos, ok? Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo.